Música Eu tô aqui no supermercado do futuro da Expo e a ideia é que a gente interaja com os alimentos de outra forma esses painéis, quando você escolhe o que você vai comprar e aponta para um alimento eles trazem todas as informações que você precisa saber informação nutricional, de onde aquele alimento veio e principalmente a pegada de carbono dele então você pode, na hora de comprar, fazer uma escolha melhor para você e para o planeta Quando a gente pensa em Bélgica e comida a primeira coisa que vem à cabeça é chocolate, né? Só que não A proposta da Bélgica é que a gente troque a carne, como a gente conhece hoje, pelos insetos Para a gente no Brasil pode parecer muito esquisito mas hoje mais de 30% da população mundial, 2 bilhões de pessoas já comem lagartas, gafanhotas e outros bichos que eu nem sei o que que são A pegada ecológica dos insetos é muito menor do que a de qualquer outro tipo de carne Lembrando que os bifes, 1 quilo, 15 mil litros de água Então aqui tem várias propostas de vários tipos de bichinhos que com certeza no futuro a gente também vai comer Aqui é o pavilhão do Reino Unido e eles resolveram mostrar de uma forma muito criativa a importância das abelhas para a nossa comida E aquela estrutura de ferro ali atrás é a estrutura que simula como é exatamente uma conéia A grande questão da abelha é a seguinte Ela não se desenvolve se tiver poluição Então as abelhas que são responsáveis por uma grande parte da polinização do mundo e consequentemente a nossa alimentação estão correndo risco também de diminuir sua quantidade Aqui dentro dá para sentir bem essa vibração que vai acendendo cada uma dessas milhares de lâmpadas espalhadas pelo interior da coméia Tipo essa A luz fica aqui dentro e ela vai mudando de intensidade de acordo com essa vibração das abelhas lá na Inglaterra Essa coméia representa criatividade, ciência e tecnologia endereçadas para resolver um problema global que é a alimentação do planeta